Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos falar um pouco aí de uma situação um pouco complicada que tá acontecendo aí Mas antes da gente continuar, qualquer barulho que vocês escutarem, que vocês já sabem que eu fico muito puta, já peço desculpas E se você abrir o vídeo inicial, vocês sabem que é uma pequena parcela da comunidade que fica fazendo essas vergonhas alheias Tanto do Play como do PC, o Nintendo, o Xbox, né? O que eu vou ter certeza absoluta é que se alguém chegar nos comentários Ah, mas se alguém chegar nos comentários falando Ei, mas não entra em demanda, você já sabe o que vai acontecer, né? A marreta vai cantar Então vamos lá Aquele jornalista ali famoso, né? Jason Schreiber, acho, não sei falar o nome dele não Mas ele ali fez um tweet ali importante, né? E tal, falando do Starfield e tal Que ainda tá, segundo algumas fontes dele, tá muito longe ainda de ser concluído E talvez só no final de 2022 Que esse jogo Vá ser lançado E isso despertou a ira do pessoal do Xbox Que foram ameaçar o cara É, ameaçaram o cara de morte Eu fico pensando O que que dá na cabeça De vocês fazerem isso, cara? Vocês querem mesmo manchar todo mundo, cara? Toda comunidade, vocês meia dúzia de mongoloides retardados mentais Vocês querem realmente manchar todo mundo Vocês querem realmente que o governo Comece a proibir jogos pra cá pro Brasil Proíba videogame É o que vai acontecer, cara Quantas vezes eu falo aqui Vocês realmente querem dar razão Que a porra do videogame influencia pra violência Quando na verdade não é É ao contrário Vocês querem realmente dar razão A esses lixos que tão lá no De terno e gravata Elaborando leis aí Querendo proibir os gamers aqui no Brasil Não só no Brasil Lá fora também Serve Porque não foram só gringos Que foram ameaçar pelas prints que eu vi Foram também BRs Vocês tão dando munição Pra essa galera querer fazer algo contra a gente É isso mesmo É sério, mano Essa porra me deixa puto, cara Me deixa puto isso Sem sacanagem, cara Eu fico puto com uma porra dessa Aí vem sempre Um 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 Aí fala de família Que não sei mais o que O que que vocês ganham Pra praticamente se matar por uma empresa Ó o barulho aí Eu peço desculpas Mas o que que vocês ganham aí Se matando por causa de uma empresa Vocês não ganham nada Nada A empresa não vai te dar dinheiro pra isso Pra você ficar lambendo o saco dela Parecendo uma vagabunda lambendo o saco Você não vai ganhar nada Você não vai ganhar milhares de dólares Para com essa porra Essa coisa de doente Serve pra você também do Playstation Pra você da Nintendo Do PC Pô Você chegar a brincar A zoar Se você achar que alguém falou algo Que não Que não é legal Você vai lá e rebate Não A empresa não é bem assim Eu não vejo problema nisso Isso pra mim não é uma coisa ruim Mas acho que a partir do momento Que você parte pra Pra ofensa Você ameaça o cara de morte Mano Você tem noção que isso é coisa de doente Cara Vai se tratar Cara Você tem problema mental Você tem problema mental Você tem que se tratar Cara Isso nem Isso não é coisa de gente normal Cara Aí por causa de meia dúzia De maçãs podres Aí todas as outras maçãs Que são legais São pessoas normais Que escolhem o seu videogame Porque gostam Ou seja Do controle Do design Do perfil Dos jogos exclusivos Do sistema Seja o que for Que estão ali jogando E aproveitando o seu videogame Essas pessoas Vão pagar pelo erro De meia dúzia De retardados É isso? Sério isso? Então eu acho que a gente Tem que A gente Eu Você Aí seja do play Do xbox Do cacete Que for Do celular A gente tem que se unir Nessas horas E descer o cacete Num bom sentido Não é pegar o cara No meio da rua E meter a porrada Não tá É descer o cacete ali E chegar e dar uns Colacho no cara Na rede social Falar Meu irmão Não é bem assim não Baixa tua bola aí Não é assim Que se resolve Entendeu? Botar essas pessoas No seu devido lugar E não deixar essas pessoas Crescerem Porque lá no futuro Eu tenho certeza Que a gente vai pagar a cara Por causa desses retardados Vocês querem anotar? Anota o que eu tô falando Nós vamos pagar a cara Por causa dessa meia dúzia De mongoloides Entendeu? Vai ter jogos Que vão começar A ser proibidos De serem comercializados No nosso país Por achar Que esses jogos Incentivam a violência Ou incentiva o estupro Ou incentiva o assédio O que for Por causa de vocês Por causa de você Sim, você aí Você que tá se sentindo Eu tô apontando o dedo Na tua cara Que já deve estar doendo No peito É você mesmo Entendeu? Você que vai xingar os outros Por causa de jogos Você que vai Ameaçar os outros Por causa de jogos Que não sabe lidar Com a porra da opinião Diferente É de você Que eu tô falando Isso aí Sinta-se péssimo mesmo Fique irritadinho Ou irritadinha que for Fica mesmo Todo irritadinho Ah, eu vou pegar Esse prata Ah, esse prata Eu vou bater muito nele Ele é um falso Safado Comprador de platina Nada do que você Vai falar O seu nervosismo O seu retardo mental Vai mudar o fato De que nós Nós, eu E mais uma boa Parcela da galera Que é do bem De boa Tranquilo Que a gente zoa Brinca dentro do Do âmbito game E tá ali jogando E se divertindo A gente vai A gente não quer pagar Pelo seu erro não Cara A gente não quer pagar Pelo seu erro não Entendeu? A gente quer aqui A gente quer ter ligado Nosso videogame Jogar Quer zoar Brincar Se divertir Tá com os amigos Entendeu? Tá rindo A gente se estressa Também jogando Isso é natural Às vezes ninguém Tem sangue de barata Você mesmo Reclama de você Mesmo jogando Isso é uma coisa Saudável Entendeu? Eu converso muito Com o pessoal Do Xbox Cara Eu tenho uma galera Do Xbox Que eu converso Menino Menina Temos opiniões Diferentes Eu não saio Xingando a pessoa Porque ela pensa Diferente Ou ele pensa Diferente de mim É de boa Cara Isso é coisa De gente normal Cara Ah, eu não gosto Eu acho Uncharted fraco Genérico Ok É a opinião Da pessoa Pronto Não vai mudar Eu não vou perder Minha vida Eu não vou ficar Porra Um fudido Nossa Eu vou me matar Meu Deus Ela achou Uncharted De um lixo Não, cara De boa Eu também acho Um jogo do Xbox Um lixo A pessoa gosta E aí Pronto Cada um Com a sua opinião Cada um Com a sua opinião Eu tenho amigos E amigas Caxistas Entendeu E convivo Numa boa Entendeu Tranquilo Entendeu E a mesma opinião Que eu tenho aqui Quando eu converso Com a pessoa No privado Eu mantenho a mesma coisa Eu não fico Não Tentando dar uma De bom samaritan Não, eu mantenho A mesma opinião Mas sempre respeitoso De boa Aí vem um bosta Né Um bosta Um analfabeto Né Por que você que faz isso Você é analfabeto Cara Não é nem questão Você é um cara Que porra Você não teve Nenhum tipo de educação Na tua vida Pra fazer isso De chegar Seja pra um jornalista Ou seja alguém Que tá simplesmente Dando uma opinião Na internet Porra Você chega lá Seu lixo Seu bosta Seu merda Vou te matar Que porra é essa Cara Que porra é essa Que porra de mundo Que a gente tá vivendo Que as pessoas Não aceitam opinião Diferente da outra Isso é ridículo Cara Isso é nojento Entendeu Você que faz isso Você é um verme Um verme Você é um merda Você que faz isso Entendeu Você é um lixo De pessoa Patético e nojento Tô puto Entendeu Eu queria fazer Esse vídeo Desabafando É mais um desabafo Entendeu Porque cara Não é possível Cara Eu Você aí De boa A gente consegue Conversar de boa Aceitar opiniões Diferentes Numa boa Entendeu Isso é coisa De típico De gente mimada Cara Nojento Cara Sinceramente Entendeu Eu só queria fazer Esse desabafo Pessoal E Bom É isso aí Eu só queria Desabafar mesmo Eu espero que vocês Tenham gostado Não sei se vocês Viram isso aí Eu vou procurar O O Twitter Do Se ele não apagou Se ele não deletou Vou pegar o Twitter dele Vou deixar Ou na descrição Ou no comentário fixado Pra vocês darem uma olhadinha Tá Deixa nos comentários O que vocês acham Disso tudo Tá Compartilha o vídeo Pra que possa chegar Ao máximo de pessoas Entendeu Deixa aquele like Uma serra Mané Um outro Filha da puta Também Deixa aquele like Gostoso Platinado E é nóis pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis E é nóis pessoal E é nóis pessoal E é nóis pessoal